Que vida é essa que no mundo me estou levando Andando sem destino, não sei se estou pagando Andando sem destino, não sei se estou pagando Que vida, que vida é essa que no mundo me estou levando Andando sem destino, não sei se estou pagando Andando sem destino, não sei se estou pagando Eu vivo implorando ao meu bondoso Deus, aliviar os sofrimentos meus Eu sei que temos nossa aprovação E minha vida está em suas mãos Perdoa-me bom criador, se acaso estou me acobardando Mas é muito triste, é cruel o que estou passando Perdoa-me bom criador, se acaso estou me acobardando Mas é muito triste, é cruel o que estou passando Que vida é essa que no mundo me estou levando Andando sem destino, não sei se estou pagando Andando sem destino, não sei se estou pagando Eu vivo implorando ao meu bondoso Deus, aliviar os sofrimentos meus Eu sei que temos nossa aprovação E minha vida está em suas mãos Perdoa-me bom criador, se acaso estou me acobardando Mas é muito triste, é cruel o que estou passando Perdoa-me bom criador, se acaso estou me acobardando Mas é muito triste, é cruel o que estou passando Eu te falei que vida é essa que no mundo me estou levando Andando sem destino, não sei se estou pagando Andando sem destino, não sei se estou pagando Que vida, que vida é essa que no mundo me estou levando Andando sem destino, não sei se estou pagando Andando sem destino, não sei se estou pagando Vai, meu amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí